Alô Brasil, Johnny Hooker aqui e está começando mais um Na Cama com Johnny. Hoje eu vou entrevistar uma das pessoas mais importantes da minha vida, uma das maiores artistas do Brasil. Ela que tomou uma música brasileira de assalto em 2009 com um EP Saga e desde então tem entregue álbum clássico atrás de álbum clássico como o álbum homenagem Beleza São Coisas Acesas Por Dentro do ano passado. Hoje eu vou ter o prazer inenarrável de entrevistar minha amiga Felipe Cato. Então vamos embora. Roda a vinheta Belkinho! Boa noite Brasil! Aqui é Johnny Hooker falando e eu tenho o maior prazer de apresentar aqui o nosso segundo episódio do Na Cama com Johnny. O nosso programa onde a gente vai falar sobre cinema, arte, música, variedades, as coisas que inspiram a gente, né? Que dão gás pra gente continuar. E nesse episódio eu tenho o prazer inenarrável de receber minha irmã, a maior cantora do Brasil, na minha opinião, tá? Que é a única que importa. Que é a única que importa. Gente, senhoras e senhores e seres de outros planetas, recebam com muito carinho Felipe Cato! Nossa primeira convidada! Que delícia! Eu tô tão feliz! Foram tantas noites, tantas madrugadas sonhando com esse programa, né amiga? Muitas! Nossa! Minha mãe que nasceu! Desde criança! E aqui do meu lado eu tenho, claro, o Tiago Lima, meu co-host, que tá aqui comigo em todas essas aventuras, em todos esses episódios, pra guiar a gente pelos tópicos, pelos assuntos, pelos bafafás, que tá rolando muito bafafá e ainda vai rolar muito bafafá nesse episódio. Meu amor, muito obrigado! Obrigado a eu, amor! Por ter vindo! De verdade! Gente, o sonho de ser apresentadora é uma coisa que elas sempre tiveram, né? É, amor! Agora eu quero ir no seu programa quando você tiver o seu! Ai, amiga, eu não sei quando eu vou ter um programa, entendeu? Eu só faço o programa! Só faço o programa! Então, pra abrir, a gente queria falar, né, do sucesso, do seu sucesso mais recente, né? Porque a gente sabe que a senhora tomou a música brasileira de assalto em 2009 com EP Saga, né? Que trouxe ela pro Brasil, que trouxe ela pras gravadoras. Pois é, Michel, olha! Senhora, né? Senhora do destino! Senhora do destino! Foi através do Saga que você foi assinada na Universal, na época? Cara, até hoje eu não sei como é que aconteceu essa história. Eu sei que eu era apenas uma pobre camponesa de nobre coração, vinda do underground gaúcho. Ninguém sabia quem ela era. Era uma pobre coitadinha de uma menina atrevida, entendeu? Sempre foi muito. Que você é atrevida também, eu sei. Muito, muito. Porque a gente vem de um ambiente que a gente tinha que ser o Faça Você Mesmo, né? Tipo, eu tinha ali uma grana pra gravar meia dúzia de músicas, né? Tipo, era o que eu conseguia fazer. Coloquei esse EP na internet na época que não tinha plataforma de faz. Porque na época, vale relembrar, ressaltar que era caro gravar, né? Caríssimo! Não é hoje em dia que você grava no seu computador em casa. Tinha que ir em estúdio, tinha que pagar. E eu não sabia mexer, não tinha como tu fazer um disco em casa. Se eu soubesse, eu faria. Não tinha como você ser seu próprio técnico. Você tinha que ter o equipamento que era caro. E você tinha que ter a sala acústica que era cara. Hoje em dia, você... Hoje em dia, foi bem mais, né? Acessibilizado, né? Total. Toda essa... Você mesmo faz suas demos, que você já mandou pra mim muita coisa em casa, né? Sim. Ali no computador. Mas as pessoas não se dão conta disso. Quando vem a tecnologia, as facilidades, as pessoas acham que isso sempre existiu. Aí, como eu era muito nerd de internet, eu era muito, né? Aquela que ficava ali, vivendo aquele momento. Eu lembro que tinha naquela época, amiga, a coisa dos blogs. Sim. Então, tinha a musicoteca. O blogspot. É, tinha uns blogs, tipo, musicoteca, eu não lembro. Tinham vários blogs que eram assim... Todo dia eu entrava nesses blogs pra ouvir música. Que era onde a galera da música consumia os lançamentos. Era piratear. Super. Aí, eu fiz um site, botei o disco num... Hospedei num link, né? Coloquei nesse site e botei no site, assim, esse é meu disco. Se você quiser... Ele é free. Se você quiser me retribuir, espalhe para os seus amigos. Legal. Então, o que aconteceu foi que as pessoas iam passando o arquivo pelo MSN. Olha só como eu sou velha. Que incrível. Ué, sou o SIC. Aí, eu ia nos shows, eu ia, tipo, no Orkut, ia fazer scrap por scrap pras pessoas. Sim. E ia criando um público. O que aconteceu foi que, por causa dessa coisa dele não estar centralizado só em Porto Alegre, comecei a ver que, nos downloads, eu conseguia ver de onde vinha. Ai, que legal. Então, começou a ter muita gente de Recife, muita gente de São Paulo. Sim. E aí, foi para o blog do Mauro Ferreira, porque eu mandei, eu mandei para algumas pessoas. Começou a ter, muito rapidamente, um pequeno burburinho. E aí, nisso, o que aconteceu foi que, long story short, eu vi que um dia o Marcos Preto fez uma entrevista com o Ney. E ele mencionou o meu trabalho para o Ney, e o Ney falou que já tinha ouvido alguma coisa assim. Nisso, eu mandei um recado para o Marcos, sabendo que ele já era o curador do Prata da Casa aqui de São Paulo. O Prata da Casa, para quem não sabe, era um projeto de novas bandas, de novos artistas. No Estúdio SP, né? Não, no Sesc Pompeia. No Sesc Pompeia. Até hoje tem, mas na época, 2010, aquilo era uma coisa muito legal. Porque, de fato, como não tinha as plataformas, esses ambientes eram onde a galera que gostava de música independente ia para conhecer novas bandas. E eu, literalmente, foi uma coisa meio Cinderela. Eu cheguei aqui, fiz um show no Sesc Pompeia. Aí, algum tempo depois, me chamaram da novela. Foi antes da gravadora. Ah, a música entrou na novela. A música entrou em Cordel Encantado, antes de ir para a gravadora. E aí, uma coisa puxou a outra. E também conheci o Rossato, que foi meu primeiro empresário. Aí, começou a negociação com gravadora. Quando eu vi, eu estava lá. E foi muito estranho, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Que loucura. A primeira vez que eu vi você foi numa entrevista que você deu para o Jô. Jô Soares. Você lembra que ano que foi isso? Dois mil e... Dois mil e... Doze? Eu acho que foi logo no lançamento do Fôlego. Deve ter sido no final de 2011. Do primeiro disco, né? Então, eu lembro de ter ficado muito impactado. Quando você apareceu, amor. Eu fiz, gente... E não foi uma coisa de politicagem. Que era mais louco que naquela época. Que a gente também começou numa época que... Eu sinto que, graças às Deusas, a gente pegou um momento. Que assim, a gente mandou a pauta para eles. Eles curtiram e me chamaram. Sim. Na verdade, o primeiro programa de TV que eu fiz foi o Altas Horas. Eu não tinha nem disco. Ai, o Altas Horas é muito maravilhoso até hoje. Porque o Serginho é um cara que ele gosta de música. E tem isso, assim. Ele ouviu o negócio, ele curtiu. Chegou nas mãos dele e me falou, vem, chama ela para cantar uma música. Música, né? E rolou. Então, assim, foi muito uma coisa muito boa. Eu acho que talvez hoje... Mas não foi tão mágico assim, amor. Sua voz é sensacional. Você tem o canto da sereia. Hoje em dia, hoje em dia, pessoas muito talentosas e muito sereísticas e engeniais não tem mais espaço dentro da grade comercial porque não tem aqui, ó. Porque é tudo comprado, é verdade. É tudo comprado. A gente chegou num momento que parece que era tudo comprado na época. Mas hoje eu acho que ainda é mais. É mais ainda. Porque, inclusive, os espaços das plataformas, os espaços todos são comprados. Eu acho que hoje é muito difícil. Eu acho que tem uma mudança muito drástica, assim. Se buscavam artistas, né? Os artistas, porque os artistas tinham uma coisa, uma mágica, né? Que aquelas pessoas iriam marketear. A mágica, o talento dessas pessoas. Hoje em dia, as pessoas ricas, elas meio que fazem o lego da artista em volta delas, entendeu? Elas falam assim, ah, ao invés de pegar um artista pra apadrinhar, pra investir, porque eu mesmo não me torno o artista. Porque aí eu vou ter controle total. Não vou precisar estar lidando com uma pessoa que tem sentimentos, opiniões, entendeu? Eu mesmo me mudo todo, entendeu? Eu mesmo contrato os melhores compositores do Brasil, os melhores produtores e eu mesmo me torno um grande lego superstar. Porque é muito fácil, né? É assustador. Com o dinheiro, as portas vão todas se abrindo, né? Você consegue emular um talento. Emular, você consegue ser um... Como é que chama? Um The Sims. Um The Sims, é isso. Um The Sims, um artista The Sims. E faz, né? É, exatamente. E faz artista. É, se faz e aí, como o dinheiro vai derrubando todos os dominóis, até a própria imprensa e o público vão normalizando isso. Vão falando, ah, não é, é artista. É artista. Não é artista. Não é artista. É uma opinião sincera. Não é, não é mesmo. Então... Eu acho até esses dias eu tava... Mas, sem... Não vamos nos aprofundar muito nisso, não. Porque... Ai, não tá certo, amigo. Porque é baixar o final. Vamos falar de coisa boa, é? Vamos falar de iogurteira. Vamos falar de iogurteira top term. Agora, Felipe, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é... Você falou dos espaços físicos enquanto um lugar de conhecer música. E, tipo, isso virou um... Até o show, hoje em dia, as pessoas estão fazendo... Estão indo pro show pensando no como isso vai engajar. Até o próprio público, né? Tipo, ir pra um show e ter uma experiência imersiva. Como deve ter sido isso pra você, né? Tipo, subir num palco em Porto Alegre. Depois ter vindo pra São Paulo. E conseguido conectar com o público, né? Como é que foi isso pra tu, assim? Tipo, a primeira vez que você subiu num palco... E viu que você era realmente a diva que você sempre sonhou. Eu era criança. É que eu sou rata do palco. Até eu chegar no disco, demorou muito tempo. Porque eu comecei a cantar na chascaria da minha mãe com o meu pai. Então, assim, eu tinha oito, nove anos e eu subi no palco e eu sabia que eu era maravilhosa. Eu era muito boa. Ai, como eu amo. Como eu te amo. Felipe é uma das pessoas mais vocacionadas que eu conheço de palco. Ela ama mesmo, ela ama fazer, ela ama cantar. Ela é cantora. Entendeu? É verdade. Isso me deixa muito emocionado. É muito lindo. Porque tem vários tipos de cantores, de artistas musicais, né? Eu diria que eu não sou exatamente... Apesar de pegar muito fogo no palco, eu diria... Não, bicha, pelo amor de Deus, cala tua boca. Pelo amor de Deus. Porque a senhora é a dona do palco. Então, eu pego muito fogo no palco, mas eu não sinto, assim, que talvez que o meu maior tesão do mundo, eu sou vocacionado, os deuses do palco, assim, eu sinto que é quase... Então, deixa eu te falar. Porque é. Alguém precisa dizer. Mas, assim, o efeito que você causa nas pessoas é uma coisa tão profunda e tão visceral e tão real que é impressionante. Que bom que tu não sabe. É, talvez é melhor não saber. Ingenuamente no teu caminho, entendeu? E faça o mundo pegar fogo ao seu redor. Siga sempre em frente, sapatão. E aí, gente, eu lembro que o impacto... Todo mundo queria, eu acho, você, porque queria saber se aquela voz que eles ouviam naquele... Aquele voz contra alto, o canto da sereia que eles ouviam naquele... Pera, era real, né? É por isso que eu acho que você foi tão requisitada ali, né? Ali nesse burburinho que se formou em torno do seu nome. E aí, eu lembro de ver isso pela TV e falar, caralho, então é isso, né? A nossa geração chegou. Foi a impressão que eu tive. Foi o pensamento que eu tive. A nossa geração chegou. A geração que não tem medo. Que a gente é GLS, sim. E quem achar ruim, entendeu? Vai ter... Vai cair por terra. Entendeu? Mil cairão à sua direita. Cinco mil cairão à sua esquerda. Entendeu? E aí, é muito doido, né? Porque hoje a gente sabe o rebote do que foi a nossa chegada, né? Sim, foi. Que elas, principalmente, acho que eu não vou nem... Que meus advogados não permitem falar aqui, entraram em pânico com a nossa chegada. Porque tudo virou uma coisa do identitarismo. Quer dizer, o identitarismo que foi sempre e pra sempre pra trás do homem branco hétero rico não pôde ser desafiado por nenhum outro pedaço, né? E aí eles chamam a gente de identitário. A gente! Quando são eles que mandam em tudo. Mas, enfim, isso é outra discussão muito longa. E aí a gente chega, depois de vários discos belíssimos. Gente, o Fôlego, o Tomada, que foi quando a gente se conheceu. Você ainda estava no processo do Tomada. Que é um disco belíssimo. Cato, que é de 2017. Que tu viu de perto. Que eu vi de perto. Tu viu de pertinho. As demos nasceram. Eu lembro até hoje quando o Felipe tocou pela primeira vez o disco completo na sala da minha casa. Eu fiquei... Era arrepio, era lágrima caindo. Eu lembro, amiga. Foi lindo, né? Gente, que obra. Que coisa linda aquele disco. E a gente sempre teve um processo muito engraçado. Eu e a Johnny, a gente tem uma coisa... Ficou grávida ao mesmo tempo. A gente é, tipo aquele filme. Lembra do filme Os Garotos da Minha Vida? Se raiam. Que é Drew Barrymore e Brittany Murphy. Grávidas juntas. É a gente. É a gente. Parindo. Próxima é que pare os seus filhos, né? Nossas filhas vão ser melhores amigas. Fazendo álbuns. Inclusive, vocês têm... Elas ovulam juntas. Ovoulam juntas. Vocês já trabalharam juntas em outros lugares também. Você já fez as capas de... Já. A nossa colaboração. Se você é formada em design, né? Isso. Eu tenho diploma. Pra cadeia eu vou com conforto, com ar-condicionado. Posso virar uma vendedora de cigarro na cadeia. É incrível. É incrível isso. A nossa geração. A gente é muito multi, né? Tipo assim, eu também tenho uma ligação muito forte com o cinema. Você tem uma ligação muito forte com o visual também. Com o cinema também. Com o áudio visual também. E com a coisa do design. Felipe é um das designers mais incríveis que eu já encontrei na minha vida. Assim, eu tenho um senso estético. Ela é chiquérrima. É uma boa, né? Libriana com lua em escorpião, né? Então, ela tem uma coisa assim... Ela olhando pra mim pra ver se eu ia acertar. Ia acertar. É óbvio que você ia acertar, bicha. Ela tem essa ideia de escorpião. Como é que uma escorpiana não vai reconhecer a outra? Mas uma coisa assim, das artes plásticas... É uma grande gravurista também. Faz gravuras, desenhos lindos. É pura arte, né? A nossa fada, Libriana. Vênus abençoou ela de cima até embaixo. Eu sou uma coisa mais... Eu acho que um pouco mais... Talvez assim, mais... Ela é mais... Eu sou mais... Mais ou menos. Mas é engraçado que... Também se misturam, né? A Jony, do jeito que ela é tão visceral, ela é tão sincera dentro das letras. Assim, olha a quantidade de gente se identifica também. Porque tem uma coisa... Por exemplo, eu não consigo cantar axé. A senhora vai toda de preto com o crucifixo inteira. Vestida de demônio. Demônio satanás. Cantar axé. Canta um samba. Canta frevo. Tu acha que eu canto frevo, meu amor, pro povo? É o Nordeste. Eu não, querida. Eu não consigo. É o Nordeste. Eu não tenho esse carisma, querida. Eu não tenho o povo brasileiro na mão. Entendeu? Como a senhora. Ai, amiga. E aí, a gente chega no Cato. Que foi um processo que a gente dividiu muito, né? Porque eu lancei o Coração também. Que veio com Flutua. Todo aquele... Aquela avalanche, né? Que foi 2017, 2018. Aqueles anos que a gente... Pós-golpe, né? Que a gente viveu no Brasil. E ano passado, depois do turbilhão de... De você ter lançado o Nascimento de Vênus ao vivo. Que foi a pandemia, né? O desgoverno que a gente viveu no Brasil. Foram anos muito difíceis pra nós duas, né? A gente sofreu muito, passou por muitas provações, perdeu pessoas que a gente amava, né? E a gente chegou do outro lado vivas. E você lança um dos seus maiores trabalhos agora, que tá gerando um burburinho absurdo no Brasil todo. Que tá fazendo um sucesso. Shows esgotados de norte a sul. Por onde esse show passa, um show belíssimo. Que é o show do disco Beleza, São Coisas Acesas Por Dentro. Que é sua homenagem punk rock de corpo, alma, coração. Sangrando a nossa eterna sexy, símbolo, maravilhosa. Rainha Gal Costa. É a mãe. A mãe. Mother is mothering. E você vem com essa coisa, coração. É um disco que, curiosamente, me lembra o meu primeiro disco. Me lembra o Macumba. Porque é ao vivo. O Macumba também é meio... A gente gravou meio que ao vivo. E é guitarra e coração, interpretação. Que coisa linda. Parabéns. Emocionadíssimo. Que loucura. Porque é uma passagem muito louca, né? Você falar sobre Gal porque são muitas décadas, né? Teve ali a Bossa Nova, teve ali o tropicalismo, o rock'n'roll, aquela coisa mais anos 80. Cinti. Teve o momento mais tropical Brasil também ali nos anos 90. Nos anos 80. Nos anos 90 ela vem mais punk, com o peito de fora. Sim, Geralt Thomas. Geralt Thomas. Olha ela aí, maravilhosa. Gente, esse show, quem não viu, se você tiver a oportunidade de ver. Se tiver na sua cidade, se você tiver aqui em São Paulo. É uma coisa de chorar do começo ao fim. Ela com esse figurino, ela está vestida de Cher. Entendeu? Cher meets Gal Costa. Sim. Com o cabelão. O Bob Mack dela. O Bob Mack dela. By Alma Negrô. Entendeu? Que é outra das maiores artistas. Nossa Alma Negrô. Beijo, a gente te ama, Rafa. Te amo, meu amor. Não, Alma Negrô, acho que ela é um... Ela é o futuro, né? Ela é. Ela veio com o futuro, né? Ela é o amor da cabeça aos pés. Ela é o amor da cabeça aos pés. E ela fez todo o visagismo, né? Eu adoro essa palavra do visagismo. Do cabelo, do... Vocês juntas, claro, na colaboração, criaram esse look que eu acho absolutamente icônico. Porque a gente é muito... A gente se diverte porque a gente gosta disso, assim. A gente é brincar de boneca junto. É. É tão bom brincar de boneca com sua amiga. No caso, você bota o cabelo em você mesma. É. Sabe? Vai pra um palco sem vergonha nenhuma e bora. Acho que foi muito lindo fazer. A criança interna, né? Eu acho que é isso que... Também esses processos todos de destruição trouxeram muito uma radicalidade, um compromisso com essa criança. A gente fala muito disso. Do compromisso com essa criança que foi roubada da gente. Sabe? Eu acho que quem seria eu se eu pudesse ter sido eu mesma desde sempre? Eu acho que eu seria assim. Sim. Claro. Sabe? Eu tô feliz de ter podido me resgatar a tempo. De poder aproveitar a minha vida. E não ter morrido. Não ter sido mais uma, né? Tipo, com tantas outras pessoas da nossa comunidade que não tiveram a oportunidade de estar aqui, de poder fazer os seus discos, de poder cantar as suas músicas. Não, que lindo. Eu acho que poder fazer isso junto, assim, nós, com a alma, com todas as nossas amigas, acho que isso é uma coisa tão especial. Não é pouca coisa. Trabalhar com isso, que privilégio. E é um coletivo, né, amiga? Eu vejo muito a gente assim, cada uma com o seu trabalho, mas eu percebo a gente juntas. Muito. Eu percebo que a gente tá fazendo uma coisa que é da nossa história, da nossa geração, são histórias que se conversam, são discos que falam de coisas parecidas. Eu canto você, você me canta. Sabe? A gente tá o tempo todo interseccionando a nossa arte, porque eu acho que isso, de fato, é uma coisa que enriquece a cena. Totalmente. Sabe? A cena é uma coisa que a gente faz coletivamente, né? E isso só dá, mas acho que mais, sabe, tipo, mais peito pra elas irem, cada vez mais fundo na radicalidade, cada vez mais fundo na parada de fazer trabalhos que dizem respeito ao que a gente quer fazer, sem concessões. É, sem concessões. Eu não poderia estar mais feliz e mais orgulhoso de dividir esse tempo e essa geração com um artista tão incrível quanto você, como Alma, como todos os nossos amigos, né? Lineker e Júpido Barro e Maju e Lued e todo mundo que faz parte dessa onda da música brasileira que tá vindo agora, que vem junto com a gente, que passa por a gente, que a gente também faz parte. É uma geração muito potente, né? Uma geração muito potente e eu acho que o Brasil sofre, às vezes, de um saudosismo meio idílico. Sim. Ai, não, lá nos anos 90 que era bom. Não, nos anos 80 que era bom. Sendo que a gente tava atravessando outros problemas, outras questões, outras questões de alcance dos artistas que estavam fazendo. Assim, é muito difícil você comparar, assim, mas eu acho tão bom quanto, sabe? Eu acho que a gente faz um trabalho tão original, tão... A gente tá forjando o presente da música, a gente tá comentando o presente, comentando a nossa visão do futuro, tanto quanto eles estavam fazendo. Ai, óbvio que não dá pra comparar, assim, ai, porque tinha a Gal Costa, mas aí quando você fala tinha a Gal Costa, eles tão falando de Gal Costa década de 60, 70, 80, 90, 2000. Então, entendeu? Tem a Gal Costa até hoje, né? Ela continua, então não tem como... A gente que tem três, quatro discos... É muito cedo. É muito cedo, entendeu? Não tem como comparar, mas eu acho que em termos de originalidade, de tesão, de subversão, a nossa geração é tão boa quanto, sinceramente, assim. Eu acho que é... Eu acho que é saudosismo idílico, besta, das pessoas que vão falar, ai, mas na minha época era melhor, amor, mas aí passou, né? Toda época. Outra época. Toda época é a sua época. Exato, acho que, tipo, eu lembro do meu pai nos anos 80... Nos anos 90, quando a gente tava lá ouvindo o Cassia Heller, Marisa Monte, ele falou, ai, que bom é Belchior. Sim. Claro que é bom Belchior, é lógico. Mas também era bom. E eu acho que também tem uma coisa da música brasileira aqui, eu acho interessante, que da mesma forma a gente tá aqui fazendo, a gente tá sempre resgatando as coisas. Sim. No Brasil, teve uma coisa que eu percebi, depois da pandemia, principalmente depois do desgoverno, que não é só porque a gente quer, mas é necessário. Porque tem uma parada, inclusive se tu for ver os discos do Caetano, da Betânia, da Gal, eles estavam sempre trazendo Dalva de Oliveira, Caíme. Quantas músicas de Dalva de Oliveira a Betânia gravou? Claro. Entendeu? É sempre isso. Porque a gente se alimenta dessa música, essa música brasileira, eu acho que ela é um patrimônio. E teve uma coisa também de cantar esse disco Gal Costa, porque claro que eu estou fazendo uma homenagem a Gal, a persona da Gal e toda essa imagem da Gal, que eu me identifico profundamente com ela. Mas eu tô cantando Macalé, eu tô cantando Caetano, eu tô cantando Gil, eu tô cantando Bob Dylan, eu tô cantando aquela poesia, essa música, ela tá ali. E eu tô cantando Arthur Nogueira, tô cantando Cícero, tô cantando Júnior Barreto, Lirinha. Pessoas que estão assim, pra mim, como é que eu posso dizer que uma música de Lirinha com Júnior Barreto tá abaixo de uma música de Macalé? Não tá. Porque quando tu bota as músicas nesse contexto, aí o tempo, a temporalidade, ela não fica tão importante. Não fica tão importante quem fez primeiro, quem fez segundo. O que importa é aquele trabalho, naquele momento, falar sobre aquilo que tem que ser falado, entendeu? Com certeza. E eu acho que é maravilhoso poder também, sempre poder trazer, tá ali fazendo o meu disco autoral e cantar um Braguinha. Eu acho chique, eu acho que pra sempre isso, porque a música brasileira, ela é um patrimônio. Eu sou cidadã do Brasil. Eu sou cidadã. Quer eles queiram ou não. Eu sou cidadã, é meu patrimônio, eu tenho o direito de cantar Aquarela do Brasil, ela é minha música também, não é música só de héteros. É, exatamente. Porque tem uma coisa disso, de roubar a nossa brasilidade, as pessoas tiraram os nossos símbolos, botaram a camiseta do Brasil e botaram a gente pro lado de fora, como se a gente não fosse brasileiro, como se a gente gótica, punk, não binária, totalmente futurista, fosse uma coisa alienígena, a cultura brasileira. E não. E não é. Não é. Somos todos brasileiros mesmo. Como a Liana Padilha, maravilhosa, que nos deixou ontem e ontem. Uma bruxona. Uma bruxona falou, meu tropicalismo é punk, é dark. É uma das últimas faixas que ela lançou. É como a poeira dos trens, dos vagões da CPTM. Ela fala como o tropicalismo também é punk, é dark, é a nossa história, a história do nosso tempo. E eu acho lindo isso que você falou de se nutrir. A gente se nutre do passado e a gente reinventa o passado na medida em que a gente também vai olhando pro futuro. Como é que a gente quer reapresentar esse passado também pras novas gerações. Que a gente também faz isso, faz muito isso no seu trabalho também. E a coisa que você falou antes também das 100 concessões, que eu acho incrível. Porque vamos combinar que todo mundo adora um artista ou qualquer pessoa, ou qualquer pessoa de qualquer carro, que quando você faz tudo que as pessoas querem, quando você deixa todo mundo passar a mão na sua bunda, todo mundo gosta de você. Entendeu? Mas o seu trabalho vira uma água de churro. Uma água de salsicha. Entendeu? Esse papo me lembrou muito uma coisa que a gente conversou na semana passada, no programa passado, que é sobre como tu tem referência de Madonna, mas também tem do Brega, Recifense. E você provavelmente passou por isso também, né? Roqueira, punk, não binária, pessoas LGBTs, artistas LGBTs. No Brasil, a gente vai trazer esse caldeirão de referências que são de fora, mas que também são daqui. E o que é que isso gera, né? Gera artistas como vocês. Mas é que tem uma coisa que eu acho também, que assim, também as nossas vivências fora do Brasil, acho que viajar o mundo fez com que eu entendesse muito melhor a nossa comunidade. Eu acho que existe a questão da cultura enquanto regionalidade, enquanto eu sou brasileira e eu consumo, mas ao mesmo tempo, eu sou gaúcha. Ser gaúcha é diferente de ser Recifense. E talvez não é tão diferente, mas eu fiquei percebendo que existe uma questão que é a queer culture é universal. Exatamente. Quando eu me apresento fora do Brasil, por exemplo, eu me sinto uma artista extremamente queer culture. Onde eu for, cantando o idioma que for, cantando o repertório que for, eu estou ali como um corpo dissidente planetário. Entende? Eu sinto que existe, eu não sinto muito essa regionalidade dentro disso. Eu acho que a gente que é queer, a gente tem uma linguagem, a gente tem uma coisa que a gente consegue ir pra qualquer lugar. E a gente vai ter sempre um lugar de acolhimento, a gente sempre vai ter um lugar pra gente começar a se introduzir, a fazer amigos e também a, tipo, descobrir coisas novas, né? Tipo, tá aqui o disco do Variações, que eu descobri também. Depois a gente vai falar dele? Não, pode falar dele. Porque o Variações foi uma música que eu gravei, canção de engaixo do Variações, que ele é um grande ícone LGBT de Portugal. Sim. E que pra mim é parte da minha cultura. Não posso dizer, ah, ele é português. Caguei se ele é português, ele é meu, minha referência. Sabe? Eu acho que tem essa universalidade que ela... Eu acho que o que faz a gente ser muito rico e a arte, ela é sempre... Como tudo na natureza, ela se nutre dela mesma, né? A gente sempre vai fazer isso acontecer. E a gente é muito... Tem muitas coisas. Ainda mais a nossa geração que vem de um mundo globalizado. Internet, TV, vem de muitos outros lugares, né? Muito. E pra terminar, amor, esse bloco. Vem disco novo por aí, né? Que eu sei que você tá trabalhando. Você acha que pra esse ano, pro ano que vem, ano que vem, né? Era pra ser esse ano, amiga. Só que o que aconteceu... Mas o Belezas tomou uma proporção muito grande, né? Eu tô trabalhando esse show e eu acho que, assim, é devido a gente poder chegar em todos os lugares com esse trabalho, assim. Também porque não faz tanta diferença tu lançar um disco no final do ano ou no começo do ano que vem. É, é verdade. Não faz tanta diferença. Só umas férias pra mim. Que vou precisar. Que maravilha. Imbiça. 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 Imbiça, Arroio do Meio, ó, louco. Imbiça do Sul. Imbiça do Sul. As Belas Praias. Também tem álbum novo de Filipe. Ai, que maravilha. E eu já ouvi algumas músicas. Meu irmão, vocês não sabem o que esperam vocês não, porra. The drama. Se prepare for the drama. The drama. Então, é isso. É isso. Acabou o nosso primeiro bloco. A gente volta já já com Mais Na Cama com o Johnny no nosso segundo bloco. Fazendo uns joguinhos aqui com a minha amiga. Pra gente relembrar um pouquinho as boas memórias dos anos 90 e dos anos 70. nos anos 2000. Ai! A gente volta já já. Roda a vinha, tá, Belquinha, ó? Estamos de volta com Na Cama com o Johnny. Hoje recebendo a gloriosa, uma das maiores artistas do Brasil, minha irmã. Eu tenho orgulho de chamar ela de irmã de família. Felipe Cato, muito obrigado por estar aqui com a gente, meu amor. Te amo demais. Meu Deus, eu tô com vocês, tô amando aqui. Girls and girls. Girls and girls. E aqui, claro, com o Thiago Lima, meu co-host, sempre aqui no nosso programa. E agora, nesse bloco, a gente vai fazer um pequeno throwback to our memories. Ai, que delícia. Vamos voltar pra era de ouro. Por aí, enfim. Dos anos 90. Ai, que sujura baixa. E aí, a gente vai botar imagens aqui na tela e vai pedir pra você falar sobre o que você... O que é que ele lembra? O que é que ele toca? O que é que... Já temos aqui a pequena sereia. Nossa. O que é que eu posso falar? É, eu queria ser a pequena sereia. Você não queria ser? Também. O que você queria ser? Eu queria ser a pequena sereia. Também. Mas eu confesso que quando o Úrsula vira aquela do cabelo preto... Ai, a sua cara. É, não é? Ela é babadeira. Tem um gosto por vilãs. As góticas tem gosto por vilãs. Tem gosto por vilãs. Gostam de vilãs. Gostam de vilãs. E a Úrsula é uma boa vilã. Eu amava a pequena sereia. Eu achei que foi um grande review, assim, né? Ícone, né? E eu diria ainda que ela é uma influência pra mim, assim. Eu quero um pouco até hoje ser a pequena sereia, sabe? Musicalmente, assim, como eu me apresento. Aquela coisa da voz, dela perder a voz. Do príncipe Eric. Sim. O príncipe Eric era bom quando ele era calado, né? Nesse novo filme fizeram ele um... Um homem que fala. Não queremos homens que falam. Muito tempo de tela pra ele. A gente gostava do filme. Olha, eu vou ser sincera. Eu acho que, assim, ó... Para um live action cuja nota máxima é 3, ele foi um 2,5. Porque eu achei que ficou muito melhor que os outros. Foi, foi, foi. Mas mesmo assim, impossível ficar bom. Porque o desenho é muito mágico. É muito mágico. E a menina arrasou. Como é que é o nome dela? A Hayley. A Hayley. Ela é incrível. Eu achei linda, Ariel. Achei ela linda. Eu achei também que ela é o ponto alto do filme. Mas eu acho tão engraçado que eles fazem, assim... Como é que eles fazem um negócio tão pobrinho? É, sem... Eu acho sem fantasia. Porque, poxa, eles foram botar o linguado com realismo. Aí ficou o peixe, assim, parecendo que já tinha sido pescado. O linguado, ele já tinha ido de arrasta para cima no live action. O chão ali para fora da água. O chão ali para fora da água ficou ruim. Não, mas eu acho que tudo bem até porque... Agora, tu consegue me explicar o live action do Rei Leão, que é um desenho? Não, é muito ruim. Eu não entendi nada. Eles vão fazer o live action do Toy Story daqui a pouco com quem? É, os brinquedos, tudo duro, assim. Matthew McConaughey. O Bradley Cooper. O Bradley Cooper, de... De botar o Bradley Cooper. E Lady Gaga, de Cowgirl. Próxima imagem aqui na tela. Gente. Olha, eu não vou falar nada, mas haverá um sinal. Ha, haverá um sinal. Ela andando na rua é o sinal, né? É gótica. Ela anda na rua, assim, os pequenos, como se ela tivesse com um vestido bem apertadinho de mortício. Ai, amor. Sabe que eu tinha uma coisa, tu tinha isso. Às vezes eu, dentro de casa, eu ficava, eu me trancava e eu fingia que eu era a própria Wednesday, Adam. Óbvio, óbvio. E às vezes eu saía de casa e falava assim, hoje eu vou ser a Wednesday. Eu não vou rir. Ela falava assim, eu vou sair hoje, eu não vou rir. E eu tinha dias que eu ficava assim, na escola, fingindo que eu era a Wednesday, Adam. Mas assim, confesso que o meu maior sonho, na verdade, era ser a Carrie, a estranha, pra poder ter poderes telecinéticos e me vingar de todo mundo. E acabar com os bullying, né? Matar os bullying incinerados. É um poder de Carrie. É um filmaço, né? É um filmaço. É um filme. Eu sinto falta de filme, assim, pra criança, com mais... Com fantasia, com fantasia, né? E assim, subtons de sarcasmo, de humor, de coisa, de ideia, sabe? Falta essa formação pra essas crianças de hoje, né? É, porque... Essa sagacidade. Por exemplo, a relação de Mortícia com Gomes aqui, era uma coisa sexualmente muito forte. Eu, criança, sentia coisas aqui embaixo, que eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é que eu estou sentindo? Porque ele pegava o braço dela e ia beijando até o pescoço. Monamor, Cheri, Maché, não sei o que lá. E eu, meu Deus! E sem contar que o casal, tesãozíssimo, né? Raul, Júlia... Eu ia falar Raul Cortes. Raul, Júlia e Angélica Houston. Porra! E eu achava Angélica Houston, assim, sinceramente, eu era uma criança e pra mim ela era o auge da beleza. É, o auge. Eu acho que isso de ser criança gótica, assim, a gente criou um... Sabe quem que eu amava? Por exemplo, Tereza Raquel em A Próxima Vítima. Eu gostava de umas divas, assim, misteriosas. Mais esquisitonas, né? É, sabe? A Angélica Houston, nesse filme e em Convenção das Bruxas, eu acho o auge da beleza de qualquer atriz de Hollywood. Ela é muito... Nunca o rosto gótico foi tão perfeito. Eu acho que um rosto gótico que eu amo muito hoje em dia, mas que faz até um tempo que eu não vejo em nenhum filme série, assim, é de Eva Green. Também com aquele olhão. Ai, eu amo um rosto gótico, é tudo pra mim. Eu fico derretido. Próxima imagem na tela, vamos lá? Hã? Nós aqui. O tempo, essa é a hora. A magia é nossa. A magia é nossa. Leve como pena, dura como tábua. Leve como pena, dura como tábua. Eu proíbo a ti, Nenso, de fazer mal a si mesmo e para os outros. Gente, eu me tornei bruxa por causa disso. É, eu também. Eu sou assim. Até hoje, nós somos assim. Gente, eu alugava esse filme e não devolvia pra locadura. Eu não devolvia até hoje. Minha mãe descobria quando ligavam lá pra casa. Eu te falava assim, esse filme tá aí, porque faz 60 dias, tem 60 diárias. E você assistindo todos os dias. Todos os dias da tarde. Você assistiu semana passada. Ah, eu amo. Tá na Netflix? Tá. Tá na Netflix, né? Graças a Deus, amei. Amor, eu amo. Não, e é muito engraçado. Eu fui rever esse filme, eu acho que ano passado. E é muito engraçado porque as personagens tem tipo 15, 16 anos e elas fumam e bebem o filme inteiro. Amiga, a gente não pode falar. Quando eu tinha 15 anos, eu não fazia a mesma coisa. Mas nunca que isso ia acontecer no filme hoje em dia. Nunca. Nunca. Caretíssimo, né? Eu não sei se é... Eu acho meio certo, na verdade. Porque influencia, influencia demais. A gente começou a beber e fumar porque a gente queria ser jovens bruxos. Tu lembra aquele filme, Agora e Sempre, com a Christina Ricci e a Tora Burt? Lembro. Ai, maravilhoso. Tu lembra que elas tinham 13 anos, 12 anos fumando? Fumando, é. E eu também queria fumar. Até hoje eu tô tentando parar, né? Até hoje eu tô tentando parar. Tá vendo, amor? É. É redução de danos. Eu acho certo que não tem. A não ser que seja uma coisa de época, né? Aí, tudo bem. Mas os figurinos hoje, até hoje a gente se veste igual a elas. A gente se veste igual. A gente tá... Olha como a gente tá vestida aqui. A gente tá igual. Eu consegui no início do stand-up de vocês, gente. E agora, vamos só comentar uma coisa. Nossa grande diva, Nive Capiball, que ela foi a dona dos anos 90 inteira. A dona, é. Ela continua dona, né? Eu não sei o que ela tá fazendo ainda na franquia Pânico, pra ser sincera. Eu não entendi. Tá meio polêmico isso. Eu acho que ela tá assim, meio Jamie Lee, curtização dela nos Halloween. Amor, é porque dá muito dinheiro, né? Imagina o cachê dela. Mas imagina o cachê dela, amor. Ela deve estar lucrando muito bem, né? Eu queria que ela fosse o Ghostface. Eu queria que fosse o final. O final e ela enlouqueceu. Tipo assim, o final. O final enlouqueceu e ela virou vocês. Não, mas ela não enlouqueceu. Ela simplesmente cansou. De ser perseguida, com uma faca. Cansei de fugir, agora vou fazer com que corram de mim. Corram de mim, é. Seria muito chique. Próxima imagem na tela, por favor. Ah... Eu não superei isso aqui até hoje. Eu ainda acho que isso foi a não-binariedade. É, foi criada aqui. Foi criada aqui. O marco zero da não-binariedade. Do Bertolini e o The Matrix. É. Criaram. Nossa, Carrie Ann Moss, realmente, que sex appeal, né? E Keanu Reeves, nessa época. Nossa senhora, novinho, gatíssimo, com esse olhinho puxado. Nossa, eu ficava toda molhada. Eu ficava molhada com ele desde o pequeno Buda, meu amor. É, sim. Desde que ele era adolescente, né? Ele já tinha o molho ali. Eu lembro que eu saí desse filme com o queixo no chão. Eu lembro que o meu queixo, assim, tava assim. Eu tive que reinserir meu queixo na minha mandíbula. Eu lembro, nitidamente, de virar pra minha amiga e falar assim. A gente acabou de ver a coisa mais revolucionária da década. É, sim. E ela virar pra mim e falou. É, é a coisa mais revolucionária que eu já vi no cinema. Foi em 99? 99. Mas tu sabe que os anos 90, pro cinema, né? 99, esses dias eu tava falando com o Daguito, que é meu ex-namorado. A gente falando sobre isso. Como 99 teve The Matrix, beleza americana. Sim. Eu vi vários filmes. Meninos não choram. Garota interrompida. Principalmente o finalzinho dos anos 90, sabe por quê? Filmes queer. É, filmes queer. Sabe por quê o final dos anos 90 foi tão produtivo assim? Obviamente, além da virada do milênio. O bug. O bug do milênio. Então, todo mundo tava correndo pra fazer o seu... A sua... O seu take... O seu take on tudo, né? Tudo, todo futuro, passado, presente. Teve o advento do DVD. É verdade. O DVD vendeu muito e gerou muito lucro pros estúdios de Hollywood. De repente, eles estavam com um lucro em excesso. E eles podiam investir em novas ideias. Que é uma coisa que a gente sofre muito hoje em dia, né? Não tem, né? Não tem novas ideias. É tudo reboot do reboot, do remake, do requel, da sequel, do triquel, entendeu? Ai, eu tô exalta. O spin-off. O spin-off. É tudo propriedade intelectual sugada até as últimas... E Matrix era uma ideia nova. Podia ter dado errado. Podia. Mas com um roteiro desses, né? Mas podia ter dado errado. Podia. Em questão de público também, né? Em questão de público, da galera não abraçar. Era revolucionário. Era revolucionário demais. Mas é que ele era um filme muito fodaço, disfarçado de filme de tiro. É verdade. Então, os boy gostavam, porque achavam que era filme de ação. Então, ele tem tantas camadas que quem quiser ver só um filme de tiro e de perseguição, vai ver. Mas é muito mais complexo. Eu acho que a grande obra é essa, que ela tem várias camadas. Até hoje eu posso ver Matrix e eu vou pirar em alguma coisa, porque ele vai ser sempre atual. Exatamente. E depois de descobrir que as irmãs Wachowski eram trans, as duas, então o filme ganha outros significados. Exatamente. De renascimento, o take dele sobre gênero. Matrix é um filme que ele nunca devia ter tido sequência. É, eu acho. Tinha que ser uma coisa. Tipo, Jovens Bruxas. É, é. Não que teve sequência, né? Mas aí ninguém viu, então não conta. Tipo, A Pequena Sereia 2, que só foi o blocador. É, exatamente. Exatamente. É, eu acho que os outros filmes são mais fracos. Na verdade, o filme que eu acho mais legal é o que eles fizeram por último, o 4. Agora o Evoluxes. Que é meio que uma zoeira, né? É um pastelão, um porta dos fundos, Matrix. É, porta dos fundos. Mas que eles fizeram, que eles brincaram com essa coisa da exploração até as últimas consequências da propriedade intelectual, entendeu? Acho que deu um take, teve um take, me pareceu novo. Foi irônico, foi sarcástico. Foi irônico. Eu precisava, preferia que não. Pra mim é porque tem coisa que não pode ter mais. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de botar o ponto final nas coisas. É. Tem coisa que é uma coisa só, deu, chega, parem de ganhar dinheiro, é uma obra de arte. É uma obra de arte, tem que falar por si só. Ah, mas fala isso pra Hollywood, não tem. Ah, gente, foda-se Hollywood. Le Metric. Le Metric. Próxima imagem na tela. Minha reação sincera é essa. We're the kids in America. Eu era essa aqui, a gótica, a grunge. Sim. Ai, você era Brittany Murphy. Eu amava a Thay. É. Eu achava ela tão legal, porque ela usava camisetas de flanela. Ela era, tipo, meio esquisita. E ela, tipo, depois ela vira amada a história. Eu amo. É muito bom esse filme. É maravilhoso. Esse filme é um ícone. A parte mais icônica desse filme pra mim, que eu sempre dou gritos, é quando ela vai escolher o look no computador dela. Que ela abre o PCzão dela e ela fica fazendo as combinações de looks. E o conjuntinho amarelo da gata. Não, icônico. Falamos juntos. É, porque é icônico. E a Alicia Silverstone, o que foi? Também foi uma das donas dos anos 90, né? Foi. Eu não lembro de muitos outros filmes, mas lembro dela no Batman. No Batman. Que foi maravilhoso. Que foi maravilhoso o Batman do peitinho. O Batman que tinha mamilos no uniforme. O Batman Sauna Edition. Sauna Edition. Mas, bom, chamaram o viado mais espalhafatoso de Hollywood pra dirigir aquele filme, Joel Schumacher. Joel Schumacher, ele é lendário, né? E aí ele fala que ele transou com mais de mil homens durante a vida dele. E daí? Metais. E daí? Eu moro em São Paulo, que ela já fez muito, muito pior que isso. Próxima imagem na tela. Ai. Como é que é a quote dela? Qual é a quote dela, assim? Que ela comeu pão com java maçou. Como é que é a frase que ela falou? Tudo que... Tudo de mais horrível que poderia acontecer com alguém, aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Gente, o programa dela que ela tinha com aquela outra, que eu esqueci o nome. Nicole Rich. Com Nicole Rich. Que ela entrava no carro e aí ela abria a bolsa e aí tinham maços e maços de dinheiro. Ela jogava os maços de dinheiro pra trás. Amiga, a gente tem que fazer uma... Sabe, seria... A gente precisa vivenciar isso de novo. Porque graças a Deus a gente tem, sabe, tem como ver. Porque quem viveu essa época... Lembra? Eu acho que pra mim a Paris, ela é assim, ó. Aquele momento do grande breakdown das celebridades. Que a Lindsay lhe rampirou. Que a Britney ficou careca. E elas andavam todas juntas. E elas eram todas amigas. Quem tinha mais? Era a Nicole Rich também andava. Mais ou menos. A Kim Kardashian surgiu disso. Que era outra bad girl. As bad girls eram maravilhosas naquela época. Maravilhosas. Próxima imagem. O celulazinho de Flip, né, amiga? Eu não tive, eu não tinha dinheiro. Eu também não tive. Que triste, eu também não tive. Eu tinha aquele Nokiazão aqui, assim. Eu trouxe pra gente comentar, mas elas eram todas lascadas. Eu queria ter um só pra botar no sutiã, assim. Nossa, era tipo na calça jeans, assim. Então, na verdade, esse era o sonho de consumo de nós três. Mas a gente não conseguiu ter. Lembra daquele rosa que tinha? Ah, é o rosa. Rosa xexeca. É, o rosa. Próxima imagem na tela. Ah, eu fui no show dela. Você foi no show dessa época, em Porto Alegre, no Opinião. Eu vi. Eu vou equalizar você. Eu chorava, porque eu era romântica. E essa música pra mim era tão romântica. Essa música é linda de morrer. Esse álbum, eu lembro que todos os meus amigos tinham. Não o original, mas o Piratão. Com certeza. O Piratão que tu tinha era de saquinho ou de caixinha de acrílico? O que a gente tinha, na verdade, eu não tinha. Minha namorada, na época, Denise, tinha, que era o de caixinha. O de caixinha, mas a caixinha fininha. A caixinha fininha, é. Eu já comprava a bagaceira, que era xerocado. É, xerocado, é. Que o CD era verde. Aham, que eles faziam a cartela do track list. Eram os próprios pirateradores. Os pirateradores que faziam, né? É. Eles faziam do jeitinho deles. Do jeitinho, gente. E só tem hits, né? Só tem hits. Eu lembro quando eu vi, pela primeira vez, o clipe de Máscara na MTV, na época, no disco MTV, eu fiquei muito impressionado. Porque era um som pesado, como eu gostava, sendo que era uma menina. Era. Eu acho que depois da Rita ali, teve assim, porque a Rita era uma coisa do rock, a Cássia também, mas a Cássia, pra mim, era uma coisa mais híbrida. A Cássia era mais... Ela ia pra muitas coisas. Às vezes, quando as pits surgiu, eu fiquei pensando, pô, quanto tempo tem que a gente não vê uma mina do rock nesse país? Uma mina do rock, é. Porque a Cássia já tinha muito tempo de carreira. Fazia muito tempo. A nossa geração não tinha uma representante do rock, mina do rock. E pra tu ver como é... Né? Tava muito ultrapassado isso. A gente já tinha... A gente gostava do Holy, a gente gostava do Garbage, a gente gostava do Cardigans, a gente gostava do Bikini Kill. E demorou, tipo, a pit só foi surgir no começo dos anos 2000, sendo que nos anos 90 inteiro a gente já amava Alanis, a Sheryl Crow. Então foi assim, eu amei quando a pit surgiu, porque ela foi assim, ó, finalmente. E ela chegou com os dois pés na porta, né? Porque todas as músicas compostas por ela, sabe? Sem concessões, né? Chegando, fazendo o som que ela queria, que ela gostava, que ela era apaixonada. E trouxe essa coisa pra mim, assim, quando eu via que as músicas eram todas escritas por ela, eu fiz assim, cara, essa mulher é uma compositora genial. Olha quantos hits, ela veio, ela pegou os dez maiores hits dos anos 2000, todos no primeiro disco, assim. E trouxe num álbum, né? Eu fiz, meu Deus do céu, que incrível ter uma mulher na frente disso tudo. Até hoje. Até hoje. Eu acho a pit genial, eu sou apaixonado. Acho que a pit, amo você, pit, mas eu acho a pit é uma das únicas artistas de rock no Brasil que continuam a fazer discos atuais. Incríveis. Continua incrível. Incríveis, que mobilizam muita gente, assim, ouvindo rock. Sim. Sabe? Isso é uma coisa que, o rock foi um gênero que foi muito machucado com o passar dos anos. Acho que ele foi muito deixado de lado, que acho uma injustiça. Foi virando sinônimo do racionarismo, né? Mas eu acho muito injusto, porque tem tantas bandas legais, assim, que... Fazem sons incríveis e que... Sim, até hoje. Hoje em dia não tem vez, né? Agora, que engraçado. Hoje em dia eu acho que as coisas são muito mais fragmentadas. Por quê? Eu tava vendo uma pesquisa da Folha de São Paulo do ano passado, de que gênero os jovens de hoje em dia consomem. E é muito fragmentado. Claro que as maiores porcentagens são sertanejo, funk, pagode já um pouquinho atrás, mas é muito louco, porque, tipo assim, o resto tudo é 15, 10%. O rock também tá lá. Acho que o rock tá lá, é um dos três maiores, tipo, 20, 30%. Então tem muita gente que escuta rock ainda, que gosta de rock. Eu amo, eu só escuto rock. É, exatamente. Eu também escuto muito rock. Né? Eu tava... E o seu disco Beleza, que são coisas acesas por dentro, também é muito legal, porque traz essa coisa, esse espírito rock. É um disco de rock, né? É um disco de rock seminal. Traz esse espírito roqueiro. Guitarra, baixo, bateria, é uma cantora completamente nua. Eu amo, gente. Você tem que entender como eu amo. Agora a gente tem um... A gente vai jogar uma pergunta pra você, se o Johnny quiser fazer também, que é o top 5 dos filmes dos anos 2000. Vamos botar 90 a 2 mil. 90 a 2 mil, é. 90 a 2 mil. É, pra facilitar. Top 5. De 4 pra 1, do 4 pro 1. Não, na ordem que você quiser. É, o que é primeiro na cabeça que você está falando. Na cabeça, os mais que eu amo de todos. É, os que você mais ama de todos. Não precisam ser os melhores, podem ser os que significam mais pra você, podem ser os que você ficou mais tempo com eles. Amiga, o filme mais importante da minha vida foi Meninos Não Choram. É, maravilhoso. Ai, você, eu fiquei até emocionada. E eu acho muito importante esse filme. Eu choro também, fico emocionada de falar. Porque na época, tu vê como a gente evoluiu, né, na questão sobre a transgeneridade no tempo. O Meninos Não Choram foi um filme que em 99 foi vendido como uma história lésbica. Lembra? Sim. Tinha uma coisa sobre, era uma coisa gay. Né, era um filme gay. Porque era... Porque tudo era gay. Porque hoje, por exemplo, se for parar pra pensar... Não tinha outras expressões. Hoje, se for parar pra pensar, seria inimaginável uma atriz cisgênero fazer o papel do Tina Brando. É. Sabe? É verdade. Então, assim, é... Então, assim, pra mim, eu sempre fiquei muito chocada com esse filme. Eu acho até, assim, a cena mais violenta pra mim no Meninos Não Choram não é a cena do estupro. É a hora que o Brandon vai na delegacia e ali ele é interrogado e aí os policiais ficam fazendo... Tirando sarro da cara dele. E perguntam, tá, mas onde é que eles meteram? E aí, tá, mas tu é um cara? É. Onde é que eles meteram? É muito forte. Aí ele tem que falar, na minha vagina. É muito forte. Na hora, aquilo, até eu me arrepio inteira de pensar. Dá vontade de vomitar. Aquilo é de uma violência. Eu fiquei pensando assim... E aquilo já me machucava desde aquela época. E eu, claro, já era uma pessoa trans, mas ainda não tinha vivido a minha afirmação de gênero. Mas é engraçado como aquele filme virou o meu filme da vida. E até hoje a Chloe Sevini cantando The Blue Stars in Texas naquele filme. É a coisa mais linda que eu já vi. Eu choro de pensar. Eu tenho que rever. Tô toda arrepiada de falar. Ah, também. Esse é o filme mais importante da minha vida até hoje. Que coisa linda. Que lindo. Obrigado por ter dividido isso. Sim. E aí? Mais, mais, mais. Da mesma época, assim, essa época eu assistia muitos filmes. Garota Interrompida. Ai, maravilhoso. Grande filme também. Eu amo. Wynonna. Wynonna e Angelina Jolie. Brittany Murphy. Brittany Murphy. Clea Duval. O Whoopi Goldberg fazia a enfermeira. É. Gente. O Jared Leto. O Jared Leto já tava nesse filme? Sim, ele é o menino que gostava da Susana. É verdade. É que ele fez o pacto, né? Ele já tinha 45 anos naquela época. E parou ali. Nunca mais contou a idade dele. É muito vampirístico o Jared Leto, né? Ele é, né? Daqui a pouco você sentinha e tá com a mesma cara. Amiga, o que ele faz? Eu não sei, porque eu acho que ele só se alimenta crudívero. Eu não sei. Eu chutei aqui. É o menino da humanidade. Porque ele tá sempre com exatamente o mesmo peso, exatamente o mesmo shape, entendeu? É dinheiro, amiga. É, isso chama dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Entendeu? É que nem a... Como é que é o nome daquela... Ah, me esqueci o nome. Me esqueci. Esse filme também teve um impacto, porque a gente tava ali, a gente tava ali saindo da... Como a gente tem a mesma idade, né? 15 anos, pra quem não sabe, a gente tava ali saindo da nossa infância e entrando na nossa adolescência, né? Se entendendo. Se entendendo. Então, Garota Interrompida foi muito importante, né? Pra gente se... Pra gente entender o que tava... E as duas se beijam. Nossa. Que é lógico que as duas estavam loucas uma pela outra. Lógico. E é lógico que a Lisa era uma sapatona que tava louca pra... Ela tava morrendo de ciúme da Wynonna. É, e Hollywood deu um tone down, né? Hollywood... Mas é muito, claro, tipo assim, sapatão na prisão. Sim. Pra mim rolou muito essa vibe no filme inteiro. Muito. O sapatão na prisão. Pode ser um quadro, né? Daqui do programa, sapatão na prisão. Vendedoras de cigarro. Vendedoras de cigarro. Vendedoras de poder ambiciosas. Vamos lá, mais três. Amiga, vou falar um que é pra gente. Money. Success. Fame. Glamour. Cause we are living in the age of the thing. Party Monster. Gente, não dá. É incrível. O retorno de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, a gente tinha visto ele pela última vez. Ele era uma pobre criança perdida, esquecida pela família. Ele era a gente. Ele era a gente. É, tipo, como se a gente... Ele cresceu e virou uma transtornada como nós. Como nós. Uma club kid. Uma club kid. Esse filme é tão baixo orçamento. Tu chegou a viver. Esse filme é feito em vídeo, né? Recentemente. Cara, é muito bom, porque ele é um... Esse filme é feito em vídeo. Cara, ele é um clipe. Videoclipe, assim, doido. É. E é muito doido, porque quando eu vi esse filme, eu vi com alguns amigos meus, adolescentes, assim, numa sessão bem lá do B, lá em Jaboatão dos Guararapes, onde eu cresci. E quando eu via esse filme, eu falava, eu quero ir pra... Eu quero ir pra Sa Paulo. Eu quero ir pra Sa Paulo. Serena quer ir pra Sa Paulo. Eu quero ir pra Sa Paulo, porque eu quero ser assim. Eu quero ser club kid de Sa Paulo. E larga. Compre essa passagem aí, que eu quero ir pra Sa Paulo. Larga tudo. Larga tudo. Eu quero ir pra Sa Clâmica e Sa Paulo. Mas eu amei, porque assim, também ali foi uma das primeiras vezes que eu vi uma representação queer, que tava muito além do gênero. Era uma questão mais de criação, de loucura. E era uma coisa muito livre, né? Sim. E a gente adolescente queria se experimentar. Era punk? Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo mesmo. Mais dois, né? É, mais dois. Essa época é fácil, porque tem tanto filme bom. Porra, deixa eu pensar. Desculpa, não pode falar porra. Não, pode, pode. Ai, vamos num filme... Passou, um filme... Eu não sei se é dos anos 2000. Acho que é. O Céu de Sueli. É dos anos 2000. Cara, que filme maravilhoso. Vamos falar do cinema nacional. Filmasso. Poesia. 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 Hermila Guedes, gênia. Porra, que filme maravilhoso. Eu fiquei tão encantado, porque eles usam os nomes deles, né? É verdade. O Karim fez esse jogo de cena. Todos os atores usaram os próprios nomes. Além de pegar não-atores também ali, que estavam ali por aquela... Por aquela vila, né? Onde ele filmou. E aí, Hermila e Sueli. Sueli era o alter ego dela. Ela tá rifando uma noite no céu. Ela tá rifando uma noite no céu. E eu amo que ela chega na rodoviária e ela pergunta assim... É... Por onde você quer ir? Ela pergunta assim... Qual que é o lugar mais longe que você tem? Ah, é Porto Alegre. Ah, então eu quero ir pra Porto Alegre. É. E o começo. Lembra aquele começo tão lindo? Até hoje eu escuto Tudo Que Eu Tenho da Diana. Sim. Que eu acho uma grande gravação. Porque começa o filme com essa gravação tão bonita. Sim. Nossa, que coisa linda. Tudo Que Eu Tenho é... Oh, meu amado. Não, é... Tudo Que Eu Tenho, meu bem, é você. Ah, é verdade. Volte logo, meu amor. Ai, tão bonito. É lindo. Só mais um. Eu poderia saber quase qual é. Só mais um. Tu quer falar? Não, eu acho que é um filme que marcou muito todas nós, assim, da nossa geração. Eu não sei, amigo. Será que é o mesmo? Moulin Rouge? Pode ser. Pode ser. Eu me marcou pra caralho. É. Eu acho que eu ia falar outro. Você ia falar qual? Vamos botar dois, que tem um que é muito, muito... Cacete... Cacete, assim... Titanic, né, amor? Ah, sim. Titanic e Moulin Rouge, tá? Vamos botar, então são seis. Sim. Moulin Rouge foi maravilhoso. Não, incrível. Eu lembro, assim, de falar... Meu Deus, eu quero ser Nicole Kidman. Satine. Eu nasci pra ser Satine. E aquele casal, Ivan McGregor e Nicole Kidman... Meu Deus do céu, que estourou. Então, infelizmente, a gente chegou no final do nosso segundo bloco, né? Isso. Temos que encerrar pra ir pro terceiro. No terceiro tem muito mais joguinhos, coisinhas aqui que a gente preparou pra emocionar a nossa convidada, Felipe Cato, a maior cantora do Brasil. A gente volta daqui a pouco. Roda a vinheta, Belki, ó. Estamos de volta com o Na Cama com o Johnny, meu programa sobre arte, cultura e entretenimento e as coisas que emocionam a gente, que fazem o nosso... o bico do nosso peito ficar duro. Eu estou hoje com a minha amiga queridíssima, Felipe Cato, além do meu co-host maravilhoso, Tiago Lima, cineasta, também fotógrafo. Muito cultas. Estamos aqui... Muito cultas. Estamos aqui... Criadas em locadoras. Criadas em locadoras. E papelarias. E aí vamos para o nosso primeiro quadro aqui, que é Sapatão 2000, Cantoras Lésbicas. A gente vai... O nosso próximo show, aliás, ó. Nosso próximo show. Sapatão 2000, o nosso próximo show. A gente vai mostrar aqui na tela fotos de cantoras lésbicas maravilhosas e a gente vai pedir pra nossa convidada, Felipe, falar um pouco sobre a relação do trabalho dela. Eu ia falar pra eu dar uma palinha. Dar uma palinha. Fica à vontade. Ai, amor, você não tem o que falar. Isso aqui é a nossa mãe, é a nossa avó, é a nossa irmã. Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher. Não existiu nada como essa mulher. Não existiu nada como ela. A Sapatão da Família Brasileira. Uma Sapatão que quebrou todos os paradigmas, engravidou em Rede Nacional. Ela deu todas as voadeiras possíveis. E ainda por cima, mas se não fosse a história da guarda de Chicão, não sei como estaria hoje a questão da guarda, né, pra casais homoafetivos. Foi um landmark, assim. É, eu diria que não teve nenhum outro artista dessa época, do Brasil, que me influenciou mais. É como você falou. Quando ela apareceu... A aparência andrógina, o olhão pretão, a rebeldia... O derby. O derby na boca. A androginia, a rebeldia, o olhão pretão. Quando ela botou o peito pra fora no rock. Quando ela chegou com o barrigão. Tudo dela, pra mim, sempre foi muito revolucionário. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, sabe? Icônico. E pegou muito ali na virada da minha pré-adolescência, pré-adolescência, o Acoustic MTV, que eu viajava com os meus amigos. Esse era o único CD que tocava o dia inteiro. Em todos os lugares. Em todos os eventos. Em todos os eventos. No Skips, né? Entendeu? No Skips. Todas as músicas icônicas, as regravações icônicas. Tinha até quando a Mara Encher, do Nação. Do Nação, não, da banda Ed. E aí, gente, essa mulher realmente foi revolução profunda. Mada. Mada. Quem será a próxima? Quem será a próxima? Ah, essa aí é o cocô, né? Icônico bissexual. Eu acho que assim, não tem... Icônico bissexual, né? Icônico bissexual, mas... Sapatão não é sobre transar com, é sobre ter, entendeu? A força da mulher sapatona. É verdade. Nesse sentido, tudo bem que Gal é um ícônico bissexual, mas pra mim, ela é a força da mulher sapatona. Porque a questão da coragem. Eu acho que a Gal, ela tinha uma coisa, assim, de desde muito cedo ser muito vanguardista, ela ser muito instintiva. Então, a Gal Costa, assim, ela peitou tudo. Foi muito elegante também, né? Eu acho que isso quebrou muitos rótulos. E a nossa grande diva, a nossa grande voz, o parâmetro estético, não tem. O discografia, o bom gosto, as parcerias, os compositores, ó. Luxo. Luxo. Próxima diva na tela. Ah! Essa aí... Amorecela mesmo. Se você é Gal, eu sou o Mary Beth, eu acho. Mas eu tô... Até hoje, quando ela bota a mãozinha no cabelo, se ela me olha assim, ela me leva... Ela me come. É! Ela come qualquer pessoa no Brasil, ela. É verdade. Porque ela é um tesão. Ela é um tesão. Tu lembra quando a gente cantou com ela? Eu lembro que a gente cantou com ela. A gente vai botar até imagens depois aí, na pós da gente cantando com ela. Ela foi tão fofa com a gente. Ela foi muito linda, muito simpática. E teve uma cena que tu não viu. Porque tu tava cantando Alma Cebosa, acho. Lá em cima. E aí, a gente tava embaixo. E aí, tava todo mundo dançando. Tava eu dançando, o Xenia dançando, a Vanessa da Mata girando a pomba. E aí, a Bethânia sai do camarim e começa a cantar e dançar e aplaudir e girar. E foi uma coisa muito bonita de ver. Que ela saiu do camarim dela e ela tava curtindo muito estar com a gente ali. Foi um grande presente. Bethânia. Bethânia. Rainha. We love you. Abelha rainha. Próxima diva na tela. Essa é a amiga da Felipe. Marina, eu também quero ser seu amigo. Marina é amiga de todas nós. Vamos fazer uma cervejinha com ela? Ai, por favor. Ai, me chama. Eu acho ela de uma força, de um poder, mas fala. Ai, meu. Eu não tenho o que falar da Marina assim. Porque ela, além de ser uma pessoa... Tu sabe que a Marina é uma pessoa de um... Sempre foi fora do armário. Sim. Desde o início. Sempre, é. Não é que... Ela nunca fez jogo duplo sobre a sexualidade dela. A sexualidade dela sempre esteve muito marcada dentro da composição dela. Uma mulher chiquérrima, com bom gosto. Chiquérrima. Uma das maiores compositoras, instrumentistas do Brasil. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Quem que faz essas melodias? É muito chique. Ela que pensou o pop nacional. Ela pensou na vivência dela lá em Washington, com o que ela via de Bossa Nova. Ela tem um... Ela é uma sabedoria. Tu sabe que eu acho que poder ter sido... A Marina, pra mim, é uma grande professora. Ela é minha grande amiga. Uma pessoa que eu amo. Mas, acima de tudo, eu presto muita atenção nela. E ela é uma pessoa que sempre... Ela gosta da nova geração. Ela vive a nova geração. Ela não tá aí de brincadeira. Ela não é uma pessoa que tá encastelada com rios de... Sabe? Aquela coisa inacessível. Ela tá muito atenta a tudo. Ela vive a vida. Ela é uma pessoa do presente. Da verdade. Por isso, ó. Marina, eu te amo. Porque ela vive a música. Sexy. Maravilhosa. Sexy, gostosa. Foda. A gente te ama. E a gente quer beber uma cerveja com você. Por favor, Marina. Próxima diva na tela. Ah, acabou? Não temos mais divas. Ah, acabou. Tudo bem. Agora, Cato, a gente teve... Na semana passada, a gente fez esse teste com a Johnny. E eu quero fazer com você. Diz na minha cara. Um gosto duvidoso. Diz na minha cara. Um gosto duvidoso. A Guilty Pleasure. Meu amor, eu fiz o Love Catu Live e eu sou um gosto duvidoso. Na verdade, eu acho que eu me traduzo mais no meu gosto duvidoso, que pra mim não é duvidoso. Mas tem duas coisas que eu amo profundamente, são coisas do meu coração. Uma é Débora Blando, que pra mim é uma das maiores artistas vivas. Ela é maravilhosa. Não é nada duvidoso, Débora Blando. Não, é que a galera não é uma coisa que as MP bichas gostam, entendeu? Então, assim... Foda-se. É uma coisa que eu amo. Ela é incrível. Não é duvidoso, eu acho ela chiquérrima, eu amo. Ela é incrível. Cuide do seu nariz. A louca. Muito foda. Você fala demais. E duvidoso, o que pode ser duvidoso? Ah, amiga... Aquilo que você assiste quando você tá cansada. Chega em casa. Ela é noveleira. Ela gosta de uma novelona mexicana. Eu gosto de novelas antigas, mas eu acho chique também. É chique, é. O que é? Duvidoso, na verdade, sou. Não é nada duvidoso, é. Eu gosto de cantora Rosana, eu gosto de novela Pérola Negra. Patrícia de Sabri. Eu amo tudo. Eu amo isso. Eu amo Eu da Furacão. Eu amo A Favorita. Tudo. Gosto de Nazaré Tedesco. Gosto disso. Nazaré Icone. Memes. Então, chegamos no nosso fim com o nosso último quadro, que a gente separou aqui uma imagem muito especial pra você comentar. Você já até comentou um pouco durante a nossa caminhada aqui, jornada no programa, mas a gente queria que você olhasse e comentasse quantas de vocês que já saíram dessa imagem. Bota aí na tela, produção. Não, não é Marina. Fui parida dela, é minha mãe. É, agora sim. A pequena Felipe Cato, lá em Vênus, Texas, Porto Alegre. Ai, eu amo tanto essa foto. O que é que você diz hoje, renascida? Quer dizer, você já tava aqui. Todinha, toda. O olhar, né? Olha, toda. Toda meiga. Entendeu? O que é que você diz pra essa criança hoje? You go, girl. You go, you fucking go, girl. Sabe, é isso. Conseguimos. Acho que poder manter essa criança viva, poder dar amor pra ela, poder reconhecer que ela já era maravilhosa desde sempre. Pra mim é uma das coisas mais especiais. Mas eu fico muito, me sinto uma sobrevivente de ter conseguido colocar essa... Você é uma vitoriosa. A vitoriosa de ter colocado essa criança no seu devido lugar. Sim. Não importa o que eles digam. Quero eles queiram ou não. Uma vitoriosa. Uma das maiores artistas do Brasil. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho inenarrável. Chamar de irmã, você ser minha família. Muito obrigado por estar comigo todos esses anos. Eu te amo demais. De verdade. Entendeu? Que as nossas crianças continuem botando fogo nesse mundo. Que esse mundo tá precisando. A volta do demônio. A volta do demônio. Te amo. Muito obrigado. Ai, que foi uma delícia, Felipe. Obrigada, meu amor. Muito obrigado. Obrigada, viu? Por ter vindo pra cá. Por ter nos recebido também. Eu quero novas temporadas. Me chame, gente. Como comentarista. Eu quero ser a correspondente. Diretamente da Avenida Paulista. Não. Toda temporada. Vai ter ela. Você vai estar. Ela vai estar lá. Vai ser o quadro Te Amo Lá Fora. E ela estará com ela. Te amo. Te amo, Brasil. Te amo lá fora. Meus amores, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Que assistiram aí de casa. A mais uma edição de Na Cama com o Johnny. Mais um episódio. Nosso segundo episódio já foi tão lindo. Tão emocionante. Tá sendo uma aventura incrível pra mim. Poder exercer também esse outro lado. De apresentar, de perguntar, de entrevistar, de brincar. De falar de coisas leves. Porque também estava cansado demais do Brasil. É isso. Muito obrigado, gente. Te amo, Brasil. E desliga essas telas e vai ler o livro. Vai-se embora pra cama. Vai pra cama. Tchau, tchau. Tchau.